Um militar da aeronáutica foi assassinado em uma tentativa de assalto no Zumbi, bairro da Zona Leste de Manaus. O militar da aeronáutica William Alves Freire tinha 22 anos. Ele foi assassinado na rua da casa dele, no bairro Zumbi, Zona Leste da capital. Segundo os familiares, o militar chegou do trabalho, foi comprar o lanche e quando voltava para casa em sua moto, dois homens e uma mulher em um carro o abordaram e efetuaram quatro disparos contra ele. A vítima ainda tentou fugir dos bandidos. Ele chegou até este mercadinho, mas bateu com a moto na calçada. Os familiares disseram que o William não tinha inimigos e também não era envolvido com o tráfico de drogas. Um rapaz que não bebe, não fumava, era de casa para o trabalho. Às vezes que saiu com algum amigo dele, mas é aquele amigo que ele considera quase que nem irmão dele. Os amigos dele eram contados. A polícia investiga o caso. E um homem foi morto a tiros em um bar na zona norte da capital. Ele estava ameaçado de morte. O homem, identificado apenas como Batata, foi atingido por três disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira. A vítima estava sentada em frente ao bar. Dois homens chegaram em uma moto. Um deles desceu e efetuou três disparos contra a vítima, que ainda chegou a ser socorrida por moradores e foi levada ao 28 de agosto, mas não resistiu. A dupla fugiu sem ser identificada. Segundo os moradores, a vítima estava marcada para morrer. O velório foi na manhã de hoje, próximo ao local do crime. A família não quis gravar entrevista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na tarde de hoje, um homem foi morto na zona centro-oeste de Manaus. Foi por volta das quatro da tarde. Muitos curiosos foram ao local. Jailson dos Santos, de 22 anos, morreu na hora. Ele estava nessa praça, em uma área considerada violenta pela polícia. Foi quando dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram dez vezes contra ele. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os indivíduos entraram aqui, atacaram a vítima de forma bem rápida, descarregaram todos, vários tiros, muitos tiros mesmo. E aqui o motivo maior é envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Essa área aqui é uma área vermelha, onde está tendo disputa por tráfico de entorpecentes. Os suspeitos fugiram do local antes da chegada dos policiais. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte. A seleção amazonense de pôquer conquistou títulos inéditos aqui para o Amazonas. Dois competidores foram campeões em duas modalidades no Brasileirão. Um jogo da mente. A modalidade ainda pouco conhecida do público em geral cresce a cada dia, no Amazonas e no Brasil. Tem crescido bastante, tanto é a prova que está crescendo, a procura, os jogadores estão cada vez mais estudando para que possam fazer um bom jogo, é que nós temos hoje um campeão. Hoje nós temos vários jogadores que quando vão fora do Brasil ou mesmo no Campeonato Brasileiro se saem muito bem. Pois é, não é à toa que a seleção amazonense conquistou dois títulos no Brazilian Series of Poker, equivalente ao Campeonato Brasileiro da modalidade. Angelo Neto joga há mais de 12 anos e ficou em primeiro lugar na categoria Texas Holden, uma das mais conhecidas. Mas antes, vamos entender exatamente como funciona? É da seguinte maneira, você paga um determinado bainho, um determinado valor, e você recebe um determinado valor em fichas, ganha quem ficar com todas as fichas. E como é que é dividido o prêmio? Uma conta lógica assim, deu mil inscritos, 10% ganham esse rateio, tipo assim, entre o primeiro, o segundo até o centésimo. Já Daniel Zuazo foi o campeão em uma outra categoria. Ele começou a jogar há 10 anos sem compromisso e quando percebeu, estava apaixonado pelo jogo. Começou de forma recreativa e foi só em 2011 que eu comecei a me interessar pelo estudo do jogo. Foi quando, tendo contato com jogadores e vendo matérias e tal, a gente percebeu que o jogo era um jogo que não era de sorte, que a sorte tem uma influência, como tem em vários outros esportes, mas ele é um jogo predominantemente de habilidade. O campeonato funciona mais ou menos assim. Todos os jogadores pagam uma taxa de entrada e no final, o vencedor leva o acúmulo de tudo. Nessa edição, o Ângelo quase se deu mal, mas no último dia de competição, conseguiu se recuperar. No dia final já foi bem diferente, as coisas estavam acontecendo da forma que a gente estava esperando e a gente sabia que se chegasse no mano a mano, ia ser bem difícil de a gente perder, porque é a modalidade que eu gosto mais de jogar, que é o heads up, é eu contra você. Então eu sabia que eu tinha uma experiência grande nesse sentido. O próximo passo é no Torneio Mundial, no dia 23 de agosto. Em instantes, altas temperaturas devem continuar no estado e com poucas chuvas. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. É depois do intervalo. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica. E você vai conhecer um projeto inusitado na área da robótica.